Oi, meninas! Começando um vlog. Tem um monte de pessoas aqui em casa. Oi, eu! Porque a gente vai fazer uma maquiagem. A Barbite vai fazer a maquiagem da gente hoje. Oi, amor! Vou lançar a minha, assim, minha cursa de make da Vanessa Brasil. Você é espressa, não é? É uma make artística. Make artística, vocês cabelos ligam meus olhos. De acabamento perfeito, colimento. Eu quero você também. É isso aí, o Wilson e o Leone vão maquiar a gente hoje. Viraremos novas drags, não sei ainda o que vai dar. Vamos nascer. Se eu ficar mais bonita, vocês não comentam. Vocês falam que ficou feia. Queria ficar mais bonita? Vocês falam que não ficou tão bonita quanto fica, geralmente, pra eu continuar fazendo a minha. Não tem ela de cima. Senão eu vou parar de fazer drag, gente, vocês que sabem. Não tem. Não tem outra justificativa. Olha, meninas, elas vieram com tudo pronto já pra fazer aqui, ó. Então, eu achei muito preparadas. Quem diria, né? Não fica, não, pra gente, um bocado. É, podia ficar, né. E eu que vi assim, eu tô dura, não tenho animação. É, tá dura, dorme, minha filha, que isso. É pra isso que a Barbie te veio, animar a gente. É tipo, quando eu vou passar meu cabelo, pra fazer essa conversão. Pra ficar conversando. A Leona, ela é insuportável, tá? Não, não é que eu sou insuportável. Não, não é que eu sou insuportável. É que eu tenho sensibilidade nos olhos. Então assim, nada de lápis na linha d'água. Sabe o que que ela fez uma vez, no começo do canal? Eu maquiei ela deitada no sofá e ela com uma taça de vinho na boca. A Tatá! A Tatá! Eu vou ficar com essa bote. Sai para o áudio no momento. Olha, gente, como a Tatá tá linda. Linda! Work, work, meu irmão! Tô pensando sorvete napolitano. Você tá realizando seu sonho, Eduardo? De ser maquiada? Ai, eu amo por mim. Que ama, você foi maquiada uma vez comigo, deitada no sofá? Por mim, eu falava de me maquiar e alguém me maquiava toda semana. Ela quer ser a RuPaul, você sabe, né? O sonho dela é ser a RuPaul. Mas pensa que maravilha, né? Ai, eu acho gostoso os caras que ficam com a minha cara. Nada, eu amo. Olha a lancinha! Olha, tia do salgado chegou! Mas você que fez, amiga? Foi. Uaiba! Salgado, amorem. Salgado, tia, tia, ru. Não, obrigado. Tia, ru. Uaah! Finalmente! Meu Deus, o Fusca! Saiu do salgarado aqui! Pegando no tranco, o Fusca, velho. Que isso? Eu sou mais feminina. Ah, sim, é pra ver, gente. Não, porque essa luz tá ruim, velho. É, nossa! Nossa! Parece que ele não sabe gravar. Resultado da make delas. Tá um luxo, vai sair do vídeo o conteúdo completo. É, vai sair no perfil delas. E no nosso também, né, porra? Ah, é, collab, né? Olha que burra! Tô velha, eu não sei. Eu não vou dar arroba, não. Não gostei do resultado. Ai, eu paguei com coxinha. É, ali o pagamento, ó. Inclusive, tô com uma coxinha de coxinha agora. O pessoal já foi embora, porque agora a gente vai lá pra dia, né? Que vai ter a live da Samira, no Super Poc. É o último episódio. E vai ter uma plateia cheia de drags. Não vai ser só drags, né? Porque os meninos também vão, vai uma outra galera. É, eu sei que vai roubar, mas, gente, não vai só drag, não. Mas vai ter bastante drag na plateia hoje. Porque vai ser com a Greg Quinn e com a Thalia Bombinha, tá? Não é isso aí? E aí, do nada... Olha a diferença de altura que eu tô... E ela tá usando meus sapatos, ó. Que eu falei que não ia usar. Que ela falou que nunca ia usar, tá usando. Ó a altura que ela ficou, menina. Ai, você é minha amiguinha? Nossa, ficou tudo a nossa make, hein, ó. Ai, querida. Eu tô com a cara da Anitra mesmo. Tá, né? É uma vibe. Oi, Bija. Olá, meu amor. Manda um recado pros seus netos, olha. Nossa, que louca. É... Cuidando do papai, da mamãe, valoriza os idosos. Que vi, a Sina tava falando um monte de palavrão no vídeo com a gente outro dia. Não, eu tenho muito Deus no coração, tarona. Ai, vovó. Eu tenho muito... ô, minha filha. A senhora tá tão velhinha. Amiga, não tô acreditando que você tá de bengala, não tô aceitando. Tô com a bengalinha, mas é uma bengalinha cheia, gente. Mostra a bengala, amiga. Mostra o que é que ela faz. Olha que bacana. Mentira que vira uma faca. Tem bebida aqui dentro. Tem que sair, seria... Amiga, daqui que você desenrola essa faca, o bandido já tem te dado um tiro. Querida, a vovó é perigosa. O bandido já tem te matado. Ela é mafiosa. Olha, Lidy, como tá belíssima. Com um pão de queijo, porque ela não perca o tempo. Inclusive, estamos atrasadas, mas sempre é tempo pra comer. Tá belíssima. Tô sentindo sim. Amei, amiga. Amei, gente? Olha que belíssima. Oi, meninas e meninos. Olha quem tá chegando pra causar. Ah, vai se fuder. Olha, Edu. Muita animação nessa plateia, hein? Edu, você vai entregar um carisma ou não? Você que é drag hoje, você que tem que entregar. Eu quero muita animação, hein, Eduarda? Qual foi? Sim. Ó, chegou a simpática. Não. Chegou a diva. A depressão já tá ali. Ó, meninas, estamos aqui no Super Pock. Vai começar a qualquer momento, tá? Ai, Samira! Olha, a madrinha belíssima! Ai, que perfeito. Deixando de lente, não enxerga ninguém. Ai, agora que eu tô vendo todo mundo que tá aí. Gente, a Samira sem bar. Olha, é a Sindel do Mortal Kombat. Para de zoar ela. Ela é a Sindel do Mortal Kombat. Eu sou contra quem zoa. Vou zoar você, então. Edu, você nunca zoou ninguém. Vai começar? Vai começar já com isso? É, então… Olha, gente, que linda família unida. É, meu amor. Muita passada. Dá um abraço na sua vovó. Esse vlog, hein? Amiga, tem que encher. Tem que dar, né? Alguém tem que trabalhar, né, Eduardo? Não tá acontecendo nada, você tá gravando. Alguém tem que trabalhar. Então entrega aí algum conteúdo pra gente, por favor. Ah, o vlog é de vocês, vocês que têm que se virar. É, ó, não. Deixa eu procurar uma simpatia pro vlog. Oi, Fih. É, o Fih é bonzinho, vai ver. Aí, ó, tá vendo? Tomou no cu, tá vendo? Ah, um moço de hoje que eu tenho uma mulher de pedreiro, meu amor. Que tem que trabalhar. Deixa eu pegar aqui… Deixa eu pegar esse rabo de cachorro… …que eu vou tar aqui. Ela fica no lugar, ela fica em segundo… E as outras que ficaram… Tchau, meu amor você. Uma chuta gêmea. Olha aí, Tata. Amiga, eu achei que você tá… Ó. Parece aqueles fios encapados. Não diferencia do que, galera? Que se encapado. Olha, belíssimas ao vivo. Tudo bem, Amí? Que bom, meu amor. Que honra. Bom, Tatá, que história é isso? O que você acha que um talento puxou, que história é muita? Amiga, me empurraram. Puxaram você a pouco. É dívida de jogo. Ah, amiga. Hoje eu vim pra desbancar a Greg. Iiiiiiih! Vou fazer vergonha. Tatá, tu lá, vou tatá. Hoje eu vou cantar o curso. Amiga, eu vim pela caricatice. Se precisar entupir, é falar vai, vai. Não precisa, não é? Tobe, tobe o buraco, vou achar qualquer coisa. Vai, fica. Vai daí, bolsas. Vou lançar o rap. Lança o rap, eu vou ver agora. Vou lançar a minha câmera, viu, ali? Essa aqui, ali o Tatá. Queen! Vai ter que ter pau no fundo. Tô lá! Tô lá, tchau, tchau, tchau! Pull up in a monster, automobile dumpster. Uh! 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 Then I will start rock and go to big fans Cause that's what the motherfucking monster do Hairdresser for Milan, that's the monster do Monster Giuseppe Grillo, that's the monster show Young Money is the roster and the monster crow And I'm all a full of pull up in a bank with a funny face And if I fake, I know this cause my money ain't so I can get this shit Wait, I'm the rookie, but my features and my shows Ten times you pay, 50 pay for a verse, no album out Yeah, my money's so tall that my brothers gotta climb it Rather than a million, it's a climbing, climbing Running at her home cause she whining, whining Mickey on and dick is when I sign it That's how this daddy's so one-track minded But really, really, I don't give a S to CK Forget Barb, but fuck me cause she's fake She's on a diet, but my body ain't the drink I'm the only guy, I'm the only guy, I'm the only guy But the career is of my name Besides me, being in stand beside me I put me U and M, should be nice Friday Big wig, big ass, even with lash I think big debt cash, making me fast Now look at what you just saw, this is what you live for I'm a wanna-fuckin' bar Sabe que eu sei que tu fudiu? Sabe que eu vou morar no trem de Talapeque? Para os índios, mano, tá seco? Eu não sei o que eu fiz a turma. Quando eu falo meu... Virou rivalidade, hein? Olha, rivalidade não, bicho. Ele põe um pisão em mim, né? Que lindo! 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 Vamos fazer uma pergunta. Boa noite. Você é aquela que a Tata tava cantando aqui, viu do Sirilaca? É, amiga, sou eu mesmo. Mas eu tô muito feliz hoje que eu tô finalmente conhecendo minha mãe aqui. Inclusive, eu queria te cobrar minha pensão. Tá devendo 26 anos, né? Agora que você me encontrou, por favor, deixa em dia, tá? Então eu vou te botar no pau. A mãe só não sabia que você tava nesse tamanho, mas... Nasci de você, né, meu amor? Segui o padrão, né? É de beleza. Pode, porra. Bom, vamos falar um pouquinho da sua, Greg. Eu sei que você gosta de vestir, você testa várias nas suas redes sociais. Gosto. E me fala uma coisa, teve uma inspiração hoje de toda de rosa com esses unhos, sapatinhos? Eu vim pra... É uma contrapartilha do seu. Eu compraste. É, eu compraste, tá vendo? Olha, maravilhoso, deixa eu ver. Mas o meu é do Duchenne, né? Você que é de estilista, não tem essa quantidade ainda não. É uma burger, né? É isso, tipo, é o que dá, né? Esse aqui é seu e esse que eu vou ter que devolver? Ah, quer emprestar do meu? Não. Aí você põe uma liga atrás, dá uma amarrada, cabe. Não, eu acho lindo. Ficou lindo, mas é que eu não combino com o meu tom de pele. Ah, não combina, é que a gente é bem diferente. A gente é... Essa tá passada? E as joias? Ah, essa aqui é de Nova York. É, tem que falar. A bicha quando vai pra Nova York, ela tem que ficar sempre lembrando que foi, né? Tem que falar. E essa aqui você comprou, você foi com o menino do Diva? Não, fui sozinha. Só você e o Alphys? É. Olha. Tá passada? Tô passada, porque o menino do Diva tava falando que a Lorela vai pro Nova York. Comprou um monte de calcinha de hockey strap. Compram. E papo. E papo. Que menino, isso ali é Pirulito Papo. Tchau. É. Caba o papo. Caba o papo. Cura. Olha como. Senta, vó. Minha querida. Tá bonita, hein? Você gostou, vó? Gostei. Tá sem barba, né? É isso. Na minha época, drag não tinha barba. Mas hoje em dia tem, né? Algumas tem, pura preguiça. Você é uma inspiração pra drag Com barba e sem barba. Pra fazer, né? Eu tava com menina que já deve ter tudo de Boy do Grindr Daí pode fazer a barba que não tem, mas ninguém vai pegar, né? É isso. Mas fala pra mim, a gente, você viu que foi uma referência enorme. É isso aí, cara? É isso aí, cara? Acabou! Acabou! Ai, Samira! Ai, Samira! Ai, Samira! Não filma muito Madrugada que a Samira vai dar direitos ao Torai na gente. E sem você eu não consigo. Chega! Ela quer levar direitos ao Torai no Globo. Até parece que vai dar direitos aos Torai na Madrugada, tá louca? Uuuuh! Madrugada não tem fim. O silêncio é meu abrigo. Bebida está no fim. Eu tava deixando uma tata pra cagar. Acho que pra mim, comentei com as meninas que a palavra que mais define pra mim nessa primeira temporada de Super Pop é gratidão. Porque realmente é muito louco, né? A gente aparece na câmera, tá com apresentador e leva crédito, mas tem tanta gente trabalhando por trás. E é tipo, gente que pensa desde a reunião que a gente faz, desde o final do programa pra gente gravar a chamada, enfim. É muita gente trabalhando juntas e eu jamais conseguiria fazer nem 5% de tudo isso. A gente é uma grande orquestra que trabalha junto. Fazemos tudo acontecer com muito carinho, muito amor. Então, diretora Gabi, toda a produção da Di, a minha produção também. Todo mundo que se dispôs a vir aqui, que esteve comigo nessa temporada, que assistiu. Só gratidão, gente. Muito sucesso pra mim e pra todas nós. Uuuuh! Temos aqui a madrinha. Bota longe, vamos lá. Não, não tá nem pegando aqui, filmando aí. Olha, pegando o preguiço. Agora vai dar vinho e sol… E aí, madrinha? Vai falando. Gente, ah, querida, que prazer estar aqui com vocês. Este é o vlog do canal Drag Box. Aqui vai estar passando… Drag Box! Eu amo que você tá doido! Vai estar passando aqui o QR Code pra você fazer uma doação. Pra nós que estamos precisando. Nada disso aqui é de graça, tudo é pago com o seu dinheiro. Com o dinheiro da população, dos pais de família. Pois, querida. Você que quer ser drag, se inspira em quem, ó? Um Edu. Vai estudar. Fala, se você quer ser drag, se inspira aqui, ó. Ó, isso aqui que é drag. Gravação número 5, vendo se agora vai. Ai, nós vamos no drive-thru montada. Nós, é muita gente montada. E pelo visto, alguém quer. Olha aí. Olha aí. Fê de sundae. Fê de sundae também, sua drag. É uma gay? É uma gay? É. O que você tá falando aí, Eduardo? Cala a boca, eu que vou pagar. Olha! Gente, elas pediram pra eu pagar pra elas, porque elas estão sem dinheiro. Não, não vem defender não. Você dá o close, agora você sustenta. A gente tá, ó. Vamos engajar o vídeo aí. Vão ser cinco sanduíches do Clubhouse e... Como que é, né? Bravo. Bravo Clubhouse. Com lanche. Ai, Edu. E cinco batatas também. Ai, vovó. Grandes. Ai, vocês querem sundae? Vocês querem sundae? Com sundae? Com sundae? Vocês querem? Cinco sundae. Cinco sundae, cinco Júnior. Só isso, né? Só isso. Obrigado, amigo. Bom trabalho. Tchau, amigo. Obrigado. Boa noite. Olha a cara da vovó olhando pro Felipe. Ai, meninas, vou finalizar aqui esse vlog. Antes que eu esqueça de finalizar, né? Mas é isso, foi tudo, o programa. Não, já tirei a boca pra poder comer hambúrguer ali, umas coisas. Já comemos nosso mac, o povo foi pra casa. E vamos tirar a make e dormir agora. Porque amanhã tem gravação, né? Vamos ter que trabalhar. Amanhã, descanso. Domingo é gravação. Por que a gente não trabalha amanhã e descansa no domingo? Ah, porque eu tô bem cansada pra trabalhar amanhã. É isso aí, gente. Um beijo. Ah, bem cansada pra trabalhar amanhã, a gente tem que editar o vlog pra postar hoje ainda.